Essa miúda não é de bem, não é de bem O que ela faz não vejo ninguém, eu não vejo ninguém Olhe o corpo dela, olhe os olhos dela Ela tá de missão, ela quer me matar Fico toda à toa quando ela me pega Esqueço a família, esqueço os meus brada Território privado, meu corpo é dela, tudo é dela Quero saber quem ela é O que ela faz não é de bem Quero saber o que ela tem Que não encontro em outras mulheres Ela é uma e um milhão Uma e um milhão Ela é uma e um milhão Uma e um milhão Ela é uma e um milhão Ela é uma e um milhão Ela é uma e um milhão O que ela faz não é de bem Quero saber o que ela tem Que não encontro em outras mulheres Ela é uma e um milhão Uma e um milhão Uma e um milhão Ela é uma Ela é uma Ela é uma Ela é uma e um milhão Uma e um milhão Ela é uma e um milhão Uma e um milhão Oh, 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 oh Tchau, tchau.